Olá meus amores tudo bem com vocês no nosso vídeo de hoje então eu vou mostrar as minhas saias de brechão tá bom então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo tá bom não esquece de você assistir os anúncios até o final só assim o nosso canal vai crescer e também não esquece de me seguir lá no instagram e no tiktok tá bom eu sempre deixo passando na tela o arroba pra você ir lá me seguir tá então vamos começar com essa primeira saia que ela é bem antiga né é antiga não gente é recente eu acho que da última vez que eu fui no bazar beneficente eu garimpei ela tá e lembrando que é eu gente eu não lembro do preço de algumas saias que estão aqui tá mas eu acredito que sua grande maioria foram cinco reais tá bom então se eu esquecer eu boto na edição tá então ó essa daqui é de linho ela é longa ela é midi né vou mostrar vocês tá ó quem que lembra dessa saia linda ela ela tem os bolsos aqui ela tem um boto os botãozinhos que vão até o finalzinho ó ela é linda gente de linho e embasar difícil você achar ali muito difícil mesmo então eu encontrei essa daqui eu fiquei muito feliz tá ela fica muito bonito no corpo principalmente eu vou usar mais no verão gente eu confesso a vocês e ela amassa muito rápido mas ela é muito linda ó linda 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 então vamos lá tcharam então eu vou subir na cadeira pra vocês verem tá ela é midi ó ela tem bolsas aqui ela tava anteriormente aqui tá eu pedi pra minha mãe botar ela como cintura alta e olha a diferença olha como ficou bonita de cintura alta nossa com certeza ficou bem melhor né tem os bolsinhos aqui que é muito importante ela é bem longa ó não é nem midi gente ela é longa mesmo tá e ela tem os botões até lá embaixo nossa ela é muito linda né e saia de linho gente no bazar bem baratinha se você ver compra porque vale a pena tá vamos lá essa daqui é bem antiga eu nem não lembro agora onde eu fui eu comprei se foi no brechó foi no bazar tá mas quem é antigo no canal já viu tá já escreve também aí nos comentários qual foi a saída que você mais gostou mais achou bonita né ó essa daqui ela é diferente ela é de lã ela é perfeita para usar agora no inverno tá ó ela é longa e ela tem uma abertura aqui do lado do outro lado também e essa ela não é branca a gente é uma cor creme tá ó muito linda nossa nossa eu gosto muito dessa saia tá bom gente então vamos para a próxima essa daqui é muito bonita também já fiz muitos looks com ela nos shorts né ó então ela é bem longa eu tenho uma abertura aqui do lado eu gosto muito dela tá bom ele é linda tá bom um pouquinho transparente né gente mas ela é bem bonita tá posso muito dela também vamos para a próxima a próxima então é essa aqui essa aqui eu comprei no mesmo dia que a outra de linho longa tá ela também de vinho porém ela é uma cor diferente é até meia esverdeada né ó ela também tem os botões até embaixo ela tem um elástico aqui atrás ó ela não tem bolso né infelizmente tá e ela amassa bem rápido também igual a outra tá bom então vamos lá tcharam então ó vou subir ali na cadeira também para a gente dar uma olhadinha ó eu não gostei muito dela porque ela não tem bolso né a gente achei ela um pouco empolgadinha mas dá para usar no verão tranquilamente tá então ela é assim ó bonita também né eu gostei por ela ser de linho tá só não gostei porque ela não tem bolso tá então vamos lá a próxima ela é recente eu comprei nas minhas comprinhas recentes né ela é uma saia midi vou mostrar aqui ó bem bonita né linda essa cor marrom pra dizer assim ó bem linda a frente assim ó tá bom então vamos lá tcharam vamos então ver aqui ó eu gosto que ela já é de cintura alta né não precisei nem apertar tá linda se fosse preta ia ser melhor né gente ó ele é midi atrás ela fica assim ó ela tem a fenda dela aqui também gosto muito dela também gente como era difícil como é difícil encontrar a saia em brechó quando eu acho realmente vale a pena né essa daqui é recente também tá eu resolvi ficar por enquanto gente mas eu não sei se eu vou usar muito ela né que eu gosto muito de saia lisa né então não sei vamos ver mas ó essa saia ela é assim ó tem um bolso aqui tá ela é forrada por dentro tá bom ela tem essa estampa bem doidinha não sei se eu vou usar né mas vamos lá tcharam então vamos lá ver essa próxima saia então ela tem os bolsos aqui ó como eu falei que é importante ela tem esse cadastro aqui esse negócio mas acho que vou tirar a gente faz muito barulho tá mas ó ela ficou no tamanho legal atrás então ela é assim ó tá assim a modelagem dela é bonita só essa estampa que não me agrada muito né e por último essa saia também que é recente vou mostrar ela tem uma fenda aqui na frente né e tem um detalhe franzido tá ela é azul escuro nossa linda se fosse preta ia ser mais bonita né gente mas ó ela é linda não é linda esqueci de mostrar no outro vídeo aqui porque ela é forrada é um fogo preto né eu acho legal tá bom tcharam vamos lá vamos subir aqui com certeza de todas essa aqui é mais elegante né ela tem uma pendinha aqui e aqui é franzido nossa muito bonita ela né vai ficar linda com salto eu vou ter essa toalha assim e eu tô assim pressionada que é muito difícil achar saia né saia vestido e eu fiquei muito feliz que eu consegui achar tá bom então esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você gostou já deixa o seu like inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo fique com Deus um beijo tchau